O que é isso? O que é isso? O meu capitão é desse jeito que amassa a goaça pra explodir a torcida atleticana em Belém, em todo o Brasil. Reber, Reber, o capitão da América vai pro fundo do barante. O galo pula na frente, o rezende. E que cruzamento de escanteio do Guilherme Arana. Ele buscou o segundo pau e ali ele sabe que o Reber chega. E chega com tudo. No jogo aéreo é com ele mesmo. Reber no terceiro andar. Só cutucou pro fundo do gol. Reber, o capitão da América. Vai galo, vai galo, cantalto pra maço de Reber. Galo 1, Bragantino, nada. Virada pela equipe do Bragantino. Aperta na direita. Chegou pro dobro do Arthur. Arthur chamou pra dançar. Tocou pra trás. Bora bater na trave. Vai entrando o Alejandro. Caça! 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 O do Bragantino! Arthur na grande área. Chamou pra bailar. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Rolou. O chute é pra lá na trave. Sobrou pro Alejandro Centravanti e Bardo. No fundo do barante. 1x1. 31 minutos dessa equipe do Atlético com o Queno. Queno vai pra cima da marcação. Buscando a linha de fundo. Ainda o Queno cruzou pra trás. Bora batida. Vai entrando o goleiro. Catou, largou, voltou. Caça! Caça, caça, caça! Gol! Do Galo! Sabarino! No fundo do barante! É gol do Galo na defesa do goleirão. O goleirão rebateu a bola, mas rebateu lá dentro. O Banderia titubeou, não correu pro meio. O árbitro ficou esperando. Depois, o Alcinear corre pro meio. É gol do Galo. Sabarino no fundo do barante. É gol do Galo. Aos 40. E o meta pra complementar. Queno na esquerda tanto lutou. O cruzamento agora veio mais vazio. Veio no jeito pro Sabarino meter pro fundo do gol. Dois para o Atlético. Um para o Braguentino. Ótimo, beijou. Por que que tudo sempre tem que ser no final? Tudo tem que ser desta forma. O São Paulo já estava louco. E o Queno? Ele foi pra cima. Acreditou na jogada. Colocou velocidade. Um cruzamento rasteiro. Ela passou por todo mundo. Até encontrar o Sabarino. O baixinho. Rápido. Veloz. Sempre. Sabarino. Ele deu um tapa pro gol. No momento certo. Na hora certa. Sabarino. Lá dentro. Espetacular. Sabarino. Galo 2 a 1. Galo 2 a 1. Galo 2 a 1. Galo 2 a 1.